O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei O Senhor, a força da minha vida De quem me recearei Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos Se chegaram contra mim Para comerem as minhas carnes Tropeçaram e caíram Ainda que um exército me cercasse O meu coração não temeria Ainda que a guerra se levantasse contra mim Nisto confiaria Alguma coisa pedi ao Senhor E a buscarei que possa morar a casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a famosura do Senhor E em que no seu templo O culto do seu tabernáculo Me esconderá Me esconderá Olheirá sobre uma rocha Também agora Também agora Minha cabeça Seria exaltada Sobre os meus inimigos Que estão em redor de mim Por isso oferecer E sacrifício De jubilu no seu cabernáculo Cantarei Sim, cantarei Sacrifício De jubilo No seu cantarei Sim, cantarei Sim, cantarei Louvores ao Senhor Ouve, Senhor A minha voz Quando eu amo Tem também Verdade de mim E responde-me Quando tu disseste Buscar em meu rosto Meu coração Disse a ti O teu rosto Senhor Buscarei Não escondas de mim A tua face Não rejeites Ao teu cérebro Com mira Por força Me ajude Não me deixes Nem me desampares Ó Deus Na minha salvação Porque quando Me amare Minha mãe Me desampara O Senhor Me recolherá Ensina-me, Senhor O teu caminho E guia-me Pela vereda direita Por causa Dos meus inimigos Não me entregues A vontade Dos meus adversários Pois se levantaram Falsas testemunhas Contra mim E os que respiram Tua verdade Ele seria Sem dúvida Se não cresce E tem a vontade O Senhor Na terra A luz de reis E espera No Senhor Anima-te Ele fortalecerá O teu coração Espera Pois no Senhor Senhor Meu desejo É edificar Meu lar Mas sozinho Eu Não consigo Lutar Por isso Humildemente Venho Te implorar Vem Minha família Renovar Vem Vem Restaurar Meu lar Vem Restaurar Meu lar Quero Sempre estar Com minha família Em teu altar Amém Senhor, meu desejo é edificar meu lar Mas sozinho eu não consigo lutar Como Abraão e Josué decidi Junto a minha família te servi Vem restaurar meu lar Vem restaurar meu lar Quero sempre estar com minha família Em teu altar Quero reconstruir o lugar de oração E como Elias cumprir minha missão Leva a minha família ao altar de adoração Vem restaurar meu lar Vem restaurar meu lar Quero consagrar minha família no altar Quero consagrar minha família no altar Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direito ao Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque Ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo das forças Te confiarás A sua verdade Será o teu escudo e proquel Não terás medo Não terás medo Do terror de noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da mortandade Que assona Ao meio-dia Mil cairão ao teu lado E dez mil A tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos O tempo arás E verás E verás A recompensa Dos filhos Dos filhos Por que tu Teus anjos Dará Teus anjos Teu respeito Para te guardar Em todos Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces com o teu pé em pedra Que as mãos 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 Calcaraça Calcarás aos pés O filho do leão E a serpente Porquanto tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei Poloei em retiro alto Porque conheceu o meu nome Ele me invocará e eu lhe responder Estarei com Ele na angústia Dela o retirarei e o glorificarei Fartaloei com longura de dias E mostrarei a minha salvação E a minha salvação E a minha salvação